Olha, tá ruim de novo. Então, mas vamos começar com o jogo, né? Vamos falar, Charlie, Charlie, você está bem, né? Pra conversar um pouco com ele. Charlie, Charlie, você está bem? Vamos ver. Ai. O que aconteceu? Que susto. Apareceu um olho. Tu não apertou alguma coisa aí, não? Não, é que eu estava esperando a resposta dele e ele não me respondeu. É o quê? Ele está rezando. Ai, meu Deus. Ele estava rezando. Tipo, sussurrando. Eu não sei. Deus, me livre. Jesus, está amarrado. Será que ele é tudo bem? Dou o fita, né? Charlie, Charlie, você é tudo bem? Não. Ai, está flipando. Eita. Está o quê? Flipando. Vibrando. Vibrando. Ele falou que não, não é tudo bem. Não, eu também acho que não, né? Porque... É. Amorzinho, se vocês quiserem que eu conte, que a gente procura aí uma história, como é que o Charlie, Charlie foi feito, né? É, eu não sei como foi. Nem eu. Eu tenho medo daquela janela ali, meia aberta. Eu fechei. Ai! Onde foi isso? Ai, meu coração. Não aguenta. Eu vou fechar. A mão me ouviu. Foi lá, né? Fora. Amorzinho, eu só vou perguntar se ele está aqui. Charlie, Charlie, você está aqui? Foi isso? Sim. Apareceu tipo um... Ele está aqui. Por isso que será que a gente está escutando esses barulhos? Ai, eu estou com medo. Ô, mãe, a luz da cozinha estava ligada? Não. Como é que está ligada agora? Ali, ó. Ai, meu Deus. Que susto. Que susto. É muito susto isso. Mamãe? Para, Karen. É sério, mamãe. Não, para. Para. Que eu estou com medo. O que eu vou isso aqui? Desculpa que a minha... É por causa de todo o apetite. Bora, Karen. Bora continuar para terminar logo. Ai. O que eu posso dizer a ele? Tipo... Será... É... Para ele parecer assustar a gente. Não pergunte se ele é uma criança. Charlie, Charlie. Você é uma criança? Falou que não. Falou que não. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Meu Deus. Gente... Esse suado está vindo... Está aqui ou está aqui? Eu não sei. Até acordou o caí que estava dormindo. Parece tipo... Um rádio, velho. Puta. Charlie, Charlie. Você é um fantasma? Falou não. Ai, ficou claro de novo. O que acontece? Por que está claro? Não. Ele falou não. Então ele é humano? Mas... É um espírito. É um espírito. Mas será que é a mesma coisa que o fantasma? Sério? Mamãe, eu estou... Para, Karen. Para. Eu estou com medo. Eu estou ouvindo. Está deixando... Está deixando o neném com medo. Não é, amor? Coitado. Essa mãe voltou. Calma aí. Volta a dormir. É melhor. Volta. Fica aqui perto da mamãe. Vem. Aí está com medo. Vai, Karen. Bora terminar logo. Então, vocês, a gente vai sair daqui. A gente já está com medo. A gente vai chover. Mamãe. O que foi? Ele está ligando para a gente. Um desconhecido. Deixa eu ver. O que é? Mamãe, o neném é que... Eu não estou conseguindo sair daqui. Mamãe. Olha aí, ó. A foto. Mamãe, essa é a mesma pessoa que estava ligando para a gente. Desligou. Não é, não é. Meu Deus, cara. Olha a foto. Meu Deus. Olha aqui, pessoal. Olha a foto. Mostra aí, mãe. Meu Deus. A cara está gelada. Parece tipo uma criança, sei lá. Não, não vê, neném. Não vê. Meu Deus. Ai, meu Deus. Viu, cara? Tu fica vendo essas coisas. Eu fico querendo trazer. Oi. Ele falou assim. Me invocou. Me invocou a Quaranguente. Que vou atormentar todos que me invocarem. Mamãe. Será que é o Charlie? Charlie? Eu acho que sim. Porque foi a única pessoa que invocou. Ó, que... Ele postou a mesma coisa. Olha. E é sempre nem grito. Então, ele está gritando, né? Uhum. Eu estou com medo. Vou estar no seu sonho. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, amor. O que ele está falando? Está vendo, cara? Quando eu falo as coisas contigo, para não fazer esses vídeos. Todas as vezes que chegaram as três horas da manhã e agora são três e vinte e cinco. Meu Deus. O que ele falou? Deixa eu ver. Vou estar na porta da sua casa para atormentar a vida de quem me invocar. Viu, mamãe? Por isso que eu estava ouvindo coisa. Cara, a janela está aberta. O pano da janela está aberto. Fecha. Quem não tem ficha ali, ali, daquele lado? Ai, meu Deus. Eu não posso ter essas coisas. Tu sabe. Esses nervosos. A cortina está abrindo. Ai, cara. E por favor. Agora você não pode sair do meu jogo. E ele está... Viu, ó. Vamos aceitar para ver, né? Alô? A internet caiu aí? Não. Ai, eu não quero ver essa foto, não. Charlie, Charlie, você está... Karen, não fala o nome. Ele foi. Por isso que começou isso, porque tu fica falando o nome. Será que... Tira esse jogo daí. Eu vou apagar esse... Ué? Não estou conseguindo. Mamãe, eu não estou conseguindo apagar. Apaga o jogo. Apaga. Ele está me ligando. Eu não vou recusar. Aí, ó. Eu estou tentando. Ó. Apagar. Não está. E ainda está aqui. Meu Deus, cara. Eu estou me arrapeando todinha. Mamãe, eu não estou conseguindo. Agora você não pode sair do meu jogo. Ai, mamãe. Viu, cara? O que é que dá? Vamos ter que reiniciar o celular todinho. E se eu não tirar, mamãe? Eu não sei. O que é que vai acontecer? Mamãe, é a mesma coisa que eu escutei. Enquanto você invoca o Charlie, Charlie, não pode mais desfazer, senão a alma vai estar... Ai, meu Deus, cara. Eu estou me arrapeando. Eu estou com medo. Olha, o neném está se tremendo. Calma, amor. Viu? E agora? Agora a gente vai ter que arrumar um jeito de sair disso, Karen. E o pior que foi tu que jogou isso. É só tu que está... Entendeu? Ai, meu Deus. Por que eu vou inventar isso? O que é que está chegando aí? Viu, Karen? Você inventa daí. Deixa eu ver. Ele só está repetindo a mesma coisa. É porque tu tentou tirar o coisa dele. Vou pegar vocês. Você quer dizer. Karen, porque tu tentou tirar o jogo, entendeu? Ai, agora ele fica mandando isso aí. Ele ou sei lá o quê. A cortina. Para, Karen. Está deixando mais um menino com medo. Desliga esse celular. Mas vou tentar de novo apagar. Ele está ligando. Ele te ligou. Ok. O que ele falou mais? Eu vou pegar vocês. Aí ficou repetindo. Vocês? Ou você. Viu, cara? Ele quer pegar tu. Ah, mas assim, eu vou falar aqui com ele. Charlie, Charlie. Deixa eu sair do jogo? Não. Olha. Eu vou me dizer. De novo. Cara, ele falou assim. Eu jogo, eu não vou mais te perturbar. Ele falou de novo. Agora você não pode sair do jogo. Ele ficou repetindo. Cara, o que que tem que fazer? O que que tem que fazer para sair? Será que eu pergunto a ele isso? Ou ele vai continuar? Manda um áudio aí pelo coisa para ver. Charlie, Charlie. Por favor, deixa eu sair. Eu prometo nunca mais falar seu nome. É sério. Eu quero essa alma. Então, cara, ele vai... Será que... Meu Deus, cara. O que que a gente vai fazer agora? Meu Deus do céu. Por que foi fazer isso, mamãe? Eu te disse, mãe. Que não era para baixar esse jogo. Porque é perigoso, né, pai? E o ruim é que... A gente fala, fala, fala. É, e a cara não escuta, né, amor? Mamãe, o ruim é que por isso que ninguém jogava. A gente viu que não tinha nenhuma estrada. Tipo, não tinha nada. Por quê? Porque todo mundo sabe que é perigoso. Aí agora essa coisa vai ficar perto de tu. Amorzinhos, olha aqui. E agora? Ai, meu Deus, cara. Vamos finalizar o vídeo. Eu vou estar na sua porta para atormentar a vida. Quem me... O cu? Amorzinhos, tchau. A gente não sei o que a gente vai fazer. Não é, mamãe? É, vamos ter que reiniciar o celular para tirar esse jogo. Porque não dá para tirar o jogo. Ele está ligando. Ai. Alô? Tchau, gente.